E aí, senhores, para apresentação dos animais do Grande Prêmio, 425 metros, primeiro animal a desfilar é o Xan Prospector, cogme 53 quilos, é de propriedade do seu Joel, seu Cacau, a parceria representa o Turpe de Rio Pardo. Está aí o cavalo Xan Prospector, número 1 do Banho Geral. E aí, senhores, o número 2 do Banho Geral é o cavalo Bambino do hoje, cogme 53 quilos, é de propriedade do seu Paulo Scorsato Elias e do seu José Luiz. Representa Porto Alegre, Rio Pardo e Itacoari. Bambino do hoje, cogme 53 quilos. Está aí, senhores, o cavalo, as de ouro, que representa a cidade de Tapes, é de propriedade do seu Nip, que corre de 55 quilos. As de ouro, representando a cidade de Tapes. E aí, senhores, o número 4 do Banho Geral, virtuoso Brêmio, propriedade do seu Telmo, representa a cidade de Tapes. A cidade de Canoas, virtuoso Brêmio, corre de 53 quilos, e representa a cidade de Canoas, é de propriedade do seu Telmo. É o Adriano vir empolvar o palácio, tá com o pelo bonito, não vai nem empolvar, não é empolvar. É aí, ó. É empolvar, não é? Ô, velho, o Felipe tá... Parro Verde, o Vadelá nasceu. É a belau, é a belau. É a belau. A belau. A belau me de Pérez. É a belau me de Pérez. É o que ele vai receber de Pérez. É a belau. É o que ele vai receber o Telmo. Obrigado.